E aí bandaiada, tudo bom? Reaper de novo na área, trazendo pra vocês mais um episódio de Graveyard Keeper aqui no nosso canal SingleplayerBR E hoje eu tô no gai do prego, gente, hoje eu tô cansado Hoje o dia foi duro, mas ainda assim a gente tem aqui um joguinho pra levar adiante, tá? Aqui precisa de tecnologia pra cortar, tem umas árvores aqui que não fazem nem sentido, né? Mas tá bom, né? Fazer o quê? Deixa só, só o pózinho só Aqui a gente fez de algum pouquinho de ponto vermelho pra gente liberar algumas tecnologias, tá? Eu acho que a mineração vai ser o próximo que a gente vai liberar E a minha intenção é seguir pra fazer uma mineração mais forte hoje E talvez também liberar uma parte da história, tá? Eu vou liberar esse daqui primeiro Reparem na ordem que eu tô liberando, tá? Não é uma ordem ruim, é o que eu tô fazendo Porque tem algumas coisas que você vai precisar liberar na ordem Porque tem algumas coisas que você não faz antes, tá? Víder também é bom a gente começar já a fazer Ganha ponto azul Tem escrita de livro, teologia Teologia é legal também a gente fazer o conforto da fé Pra ganhar um pouquinho mais de ponto de igreja Mas é só Quantas dúvidas que vocês têm a respeito de reza, tá? De você fazer oração A oração você consegue fazer Não é só liberar aqui, tá? Você tem que fazer a parte da escrita A escrita vai tá aqui, tá? Você precisa da planta Da mesa, tá ok? E ó, vão só cinco Eu acho que seria uma boa a gente começar então Com o vidro Pelo menos por hora Depois a gente vê aí Vai sobrar Acho que o cara tava cansado de segurar o toco E tá aqui Uma coisa que eu não tinha reparado, tá gente? Aqui tem umas setinhas vermelhas Também não falei na versão A versão que a gente tá Preciso de mais lenha Vamos queimar uma lenha Tá bom A versão que a gente tá é a 1.030 Algo assim, tá? Então é importante aí Pra vocês se situarem Eu vou fazer então esses lingotes de ferro Tem quatro aí fazendo Conforme ele faz Isso é uma parte legal Mudou agora Na verdade foi na 1.0, tá? Alguma versão aí da 1.0 Trouxe essa novidade E uma coisa que vocês falaram também É que agora a gente também tem o crematório A gente tem o crematório pra cá Em algum lugar Aqui deve ter Ah, aí ó Isso foram vocês que falaram Tá Remover Tá, mas Eu preciso de alguma tecnologia O que que libera essa tecnologia, né? Eu acho que é Arrancar aquele bicho lá da Da cova Aqui, ó Esse cara aqui A gente tem que desenterrar ele Ou alguma coisa assim Falaram também que dá pra fazer Um cara que fica Lá naquela cabaninha Que a gente viu Acho que no último episódio A gente viu lá na cabaninha, tá? Vamos ver aqui o material Deixa eu cortar lá Pronto Como ser rápido, né? Aqui a gente já tá Em uma barreira Essa barreira a gente pode construir, tá? Cunha de madeira Placa de madeira E peça simples de ferro, tá? Vamos tentar fazer isso E depois a gente pensa no resto O dia importante que a gente tem É este aqui, tá ok? Esse é um dia dos importantes Que a gente vai ter pra Pegar Porque a gente vai A gente vai falar lá com Com um astrólogo, tá? Tá bom Então das coisas que a gente precisa fazer A gente vai precisar de Cunha de madeira, né? Acredito que ideia esteja bom, tá? Esse daqui vai ser um dia Que vai vir antes A gente talvez precise de lenha Antes dele chegar Vamos fazer Placa de madeira A gente vai precisar de Duas ou quatro Eu não lembro Vamos fazer uns quatro, vai? E aí a última coisa Que a gente vai precisar É peça simples de ferro A gente precisa de quatro delas Vou precisar então Fazer duas vezes O que inclui um soninho No meio do caminho Vamos lá O resto eu pretendo fazer de lenha Porque a gente Ainda vai precisar de mais, tá? Então ok Estamos aqui Durante a noite Horário ruim Pra estar aqui, tá? Por causa desses morceguinhos Mas eles saem Depende muito do horário, tá? Esses monstros Onde eles spawnam Aqui então a gente vai abrir caminho A gente precisa então Dez cunhas de madeira Duas placas E quatro Peças simples de ferro Vamos abrir esse caminho aqui E esse caminho vai abrir Pra pedreira, tá? É Eu vi que tem um mapa Agora No jogo Se a gente apertar M Olha que da hora E que a gente pode ver Exceto a parte que tá aqui nublada Que é coisa que a gente ainda não viu Tá? Que a gente não Não abriu Eu creio eu Aqui ó Tá vendo que a gente não tem Visão aqui pra cima Mas eu acho que agora Que a gente Entra aqui ó Aqui ela deve abrir Tá vendo? Floresta perto do rio E aqui deve ter Então uma cabana E nessa cabana Tem uma fonte Inesgotável De ferro e carvão Tá? Deixa eu dar uma olhada Se eu acho ela por aqui Na real Eu acho que a única coisa Que tem de bom aqui Além dessas madeiras E tal Pra gente Poder coletar Ó Tem mais mel aqui ó Tá vendo? Coletamos Ainda veio cera junto Coisa boa Vamos ver se a gente Acha aqui a cabaninha Ó Aqui Do lado de uma região Pra pesca Tem uma Uma pontezinha Vamos ver pra cá Será que ela libera Alguma coisa Perto do mapa? Ó Floresta perto do rio Ó A gente já tá aqui Aham Aqui era pra ter uma cabana Mas não achei ela não Achei aqui em cima Ah Vamos ver Achei Tá aqui ó Cabana na floresta Tá aqui Ó Pedreira Tá? Não vou ficar muito tempo aqui Porque eu já vou ter que voltar Mas aqui ó Vamos só ver o que que tem Ah É só martelar Gastando um pouquinho de energia A gente já libera isso aqui E com isso a gente pode construir aqui Tá? Algumas coisas Pra gente trabalhar com metal Tá? Com metalurgia E aqui a gente vai achar Tá? É Isso daqui É Uma pedra polida Né? Granito Acho Alguma coisa assim Este eu acho que é pedra comum Deixa eu ver É pedra comum Tá? Dá pra depositar lá embaixo E a gente tem ferro e carvão Aqui também em algum lugar Eu acho que mais pra cima Aqui ó Aqui é carvão Tá? Vamos deixar isso aqui E minerar um pouquinho de carvão Pronto Pegamos aí um pouquinho de carvão Né? Pouca coisa Quase três estaques E com isso a gente vai ter um uso interessante pra eles Que eu vou mostrar Olha tem uma outra parte de carvão aqui Tá? E é pertinho do rio também Agora vamos voltar lá pro nosso recanto Que a gente vai ter mais coisa pra fazer ainda Logo no dia Dia de Marte Tá? E tamo aí Chegamos Vamos lá Ó Terminou esse ferro pronto E aqui é o lugar onde a gente pode Deixar a pedra Tá? Pra quebrar a pedra Se eu não me engano É aqui em cima Tá? É aqui Aqui tem minerar de ferro Ó Pedaço de pedra Tá? A partir deste A gente tem que trabalhar nela E eu tô sem energia Tá bom? Coisa legal que dá pra fazer agora Combustível de carvão A gente gera 160 Pra cada 10 de carvão Tá? Então a gente pode Queimar Bastante Ferro E aqui vou deixar tudo queimando Deixa eu ver aqui Quanto que dá Aqui ó Os 23 Não foi todo Todo fogo que eu tenho Não entendo mal aí Tá? Tá? Sem 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 levar aí Na brincadeira errada Tá? Vamos dormir um pouquinho Que a gente ganha mais Pronto Acordamos Dia de Marte A gente tem algumas coisinhas ainda Que dá pra adiantar Vamos primeiro dar uma trabalhadinha aqui Ó Essa daqui é a quantidade de pedra Que a gente faz Tá? É 6 pra cada um Daqueles blocos Que a gente achou Mas Coisa legal que a gente pode fazer Que é a bigorna Tá? Essa bigorna Ela entra no lugar Desta bigorna de madeira Que a gente tinha aqui Ó Tá? Dessa bigorna de madeira E a gente pode remover Essa bigorna de madeira Tá? Se clicar aqui Ó A gente pode vir E tirar ela Dá um trabalhinho Uma arranca E aí ela gera Umas pecinhas pra gente De volta Tá? Deixa eu guardar um pouco De coisa aqui Tudo badernado Pronto Eu guardei 102 de carvão Ainda tem mais Tá? Mas a gente vai fazer aí O que interessa Que é a bigorna Tá? Colocando ela aqui Já deve ser o suficiente E ó Aqui agora a gente tem como trabalhar Ela substitui completamente A outra bigorna Tá? E a gente pode fazer agora A peça de ferro complexa A gente precisa Se eu não me engano De quatro delas Pra trabalhar lá na igreja Tá? Então já vamos fazer todas Essas duas aqui Tá? Fechou Então aqui tem uma madeira Que a gente não tinha Né? E além disso A gente precisa Desse tipo de tábua Eu tenho quatro aqui Mas vou precisar de mais Eu não lembro quantas E vou precisar de dez pregos Eu acho que era dez de cada O que me deixou faltando prego Mas aqui embaixo Se eu não me engano Ó Eu não peguei ainda Que som é esse? Ó Eu não fiz nada da história ainda Né? Com vocês Porta maldita Nem que eu tenha que vir aqui Toda noite Mas dia menos dia Eu vou passar Hum Que braba Parece que eu consigo Remover esse bloqueio E fortificar o arco Beleza Vamos ver aqui Se eu consigo um prego Eu preciso de um prego Um Sem sacanagem E aqui Quer ver? Tudo vai me dar Coisa vermelha Ó Peça de ferro Que eu não preciso também Coisa que antes Eu não ia precisar Agora eu vou ter E não Aí eu emprego Pronto E a tábua Tá bom Como a gente costuma fazer nessa série Eu tô dando uma corridinha Tá? Pra ver se eu consigo Mostrar mais coisas pra você Do jogo Sem precisar Ter que ficar Tendo episódio Atrás de episódio E aqui eu tô Na colina da bruxa Eu vou falar aqui Com o inquisidor Vamos lá Falar com ele Ah coveiro O ar daqui me agrada Tem algo de virtuoso nele Então conseguimos uma história É bom saber que em breve Queimaremos outra bruxa aqui Por enquanto ainda estamos torturando ela Sem vergonha Mas o perdão vale a pena Dessa vez a pira deve ser perfeita Deve sair perfeita Precisamos provar que nenhuma bruxa Sairá ilesa de nossa retidão e justiça Precisamos fazer uns preparativos aqui Você pode ajudar a santa inquisição Precisamos de um pouco de lenha Pra uma pira bem quente E o máximo possível De panfletos Então a gente ganhou aí Uma nova missão Ficarei esperando por você A bruxa não irá a lugar algum Assim que estivermos com tudo pronto Vamos queimá-la Em um lugar algum Foda-se O que acontece com a outra metade do cemitério A gente tem como liberar aqui esse diálogo A gente tem como conseguir um pouco de lenha A gente já tem Foi por isso que eu fiz aí a mais Então eu já vou me entregar Fico feliz em que você esteja conosco Em nossa batalha virtuosa Perfeito Aqui a gente vai ganhar mais 10 de felicidade Com o bichinho Mas vamos ver aqui O que acontece com a outra metade do cemitério Sim, houve uma maldição Muitos anos atrás E o mal ainda está em algum lugar perto Veja bem Antes de te dar o alvará Pra usar mais uma vez Essa parte do cemitério Preciso ter certeza De que você está do nosso lado Nessa luta Então a gente tem uma nova missão Consegui permissão Para desbloquear o lado A gente consegue com 20 de amizade A gente já tem o suficiente Eu acho que eu sou de confiança Eu não tenho certeza Mas obviamente você é mais confiável Que a maioria dos meus guardas Sendo assim Aqui está seu alvará Se vir alguma coisa suspeita Avise-me na hora Conseguimos aí Completar a missão A gente ainda tem que entregar O panfletinho Pra ele O panfletinho Leva um tempinho a mais Pra fazer Tá ok Por enquanto Por enquanto a gente tem que focar Na ideia De Como é que é o nome A gente precisa habilitar logo O crematório Tá O crematório vai ser uma coisa Importante pra gente Aqui tem a florzinha amarela Essa florzinha amarela É útil na alquimia Tá Tem alguma outra coisa aqui Que dê pra jogar fora Não tem né É Fica aqui Ela dá Dá alguma coisa relacionada A vida Eu acho que pó da vida Alguma coisa assim E alguma coisa bem complicada De se fazer Olha Tem outra pózinha ali De pirilimpimpim Estou tão descansado Deixa eu ver aqui O que que tem Eu tenho pele Mas eu não lembro Onde é que eu tinha colocado Esse barulho Acho que não tava por aqui antes Ele não tava aí antes não Eu não lembro dele aí Ah Isso daqui é um outro Baú também Que que é isso Receita simples e gostoso Hum Parece que eu dei Tela azul aqui no meu computador Apertando ESC Ou alguma coisa assim Tá bom Vamos ver o que que a gente aprende Com essa receita aqui Simples e gostoso Cogumelos assados E maçã assada Bom É realmente É Ah tá aqui Caveira Isso daqui a gente vai precisar Tá Isso E a gente tem os ferros aqui pronto Tá ok Hoje a gente vai ter um dia cheio Tá Primeiro Vamos Se ver livre aí Da Da nossa permissão Área de desbloqueio Finalmente agora eu posso usar A metade oeste do cemitério Beleza Agora então Isso daqui é nosso Pra ser utilizado A partir do momento que a gente usa aquele pergaminho E aí também libera o espaço que a gente tem no inventário Nada muito complicado Tá Tudo em um episódio só Já é o suficiente Pra liberar o diálogo É só você chegar ali E ver aquela plaquinha lá Que tava antes Tá Que eu tirei agora Aqui a gente vai fazer então A bancada da igreja A mesa de estudo tá pronta Ela tá ali Tá bom Não precisa Trabalhar em cima dela Aqui a gente vai fazer a bancada da igreja A gente tem como rotacionar ela Não Não Só dá pra colocar por aqui Mais ou menos Então vou fazer isso Vou deixar pra cá E aqui a gente tem como Depois de construído A gente tem como trabalhar em papel Tá bom Esse papel vai liberar pra gente estudos Que a gente vai poder fazer Em cima da mesa de estudos Tá Papel a gente faz Papel de couro de porco A gente faz a partir de pele de gente mesmo Olha Dá pra fazer agora a partir de asas de morcego Melhor Papel vazio né Que seria papel em branco A gente tem a partir De papel de couro de porco Tá ok Então Aí A partir do papel Se você estudar esse papel Vocês ganham um ponto de ciência E esse ponto de ciência Vai se transformar em pontos azuis Depois Quando a gente estudar Coisas como O pedaço de corpo né Que a gente pega A peça de corpo Que seja O crânio Ou o osso Ou o sangue Alguma coisa assim Conforme a gente for estudando essas coisas A gente vai ganhando Tá Agora a gente tá indo Em direção Ao astrólogo Tá bom No meio do caminho Tem uma coisa interessante Que vocês inclusive Me comentaram Que eu vou Confirmar Só pra garantir Que a gente vai ter Ouro e alguma coisa Pra fazer Eu vou vir aqui Negociar Vou vender isso aqui Tá bom Tô então aí Com os 50 Eu fiz a troca? Fiz a troca E aqui no nosso ferreiro Também tem alguma coisa Legal pra gente fazer Tá A gente vai negociar Mas dessa vez A gente vai vender Tá A gente vende carvão O suficiente Pra ele entregar Todo o dinheiro que ele tem Tá Mãos ao alto Mesmo Tá Com esse daqui Acho que já deu Né 7 de prata De uma tacada só A gente deixou 91 pra ele Beleza É um dos jeitos Que você tem De ganhar dinheiro Rapidinho Tá bom Repara que o carvão Ele vai perdendo O valor Conforme o tempo passa Aqui tem ovo Tá Ovo Ovos frescos A gente tem como comprar Aprendemos a fazer Omelete e ovo frito Olha que legal Então vamos negociar Aqui Penas A gente vai precisar Acho que de 3 De 3 em 3 Tá Então a gente compra 3 Penas Compra todos os ovos Que a gente puder comprar Beleza E aí a gente vai ter O Dig aqui por perto Tá Ele tá aqui E esse cara deve ser louco Você acha que eu sou louco? Não Eu não acho isso Só estou tentando Manter uma atitude positiva Eu sei o que realmente importa O que? Ei Você acha que ele vai entender? Não Terro Ele não vai Porque ele não percebe Tudo bem Então eu conto Uma mentirinha pra ele A única coisa que importa Nessa vida São uma paz As ervas E as coisas boas E doces Doce como mel Hum Me traz um pouco de mel E te ensina a fazer um bolo Bolo é a melhor coisa Aqui tá Então a receita de bolo Tá Jing dong Bang Bang Bong Eu sou o terro Não sou Terro É dig É Tá Faz sentido Nossa Preciso de 5 Caramba Tá Depois eu faço um saque rápido Aí em algumas árvores Que eu sei que tem ali perto E aí eu entrego pra ele Pô 5 me quebra as pernas Achei que tinha um só No número vocês não falaram Oi Você é um astrólogo? Antigamente eu era Agora eu estou mais para uma alma perdida Neste mundo Sem futuro Nho Eu sou um novo coveiro E parece que preciso da sua ajuda Todo mundo precisa de alguma coisa Menos eu O conhecimento traz apenas tristeza Meu jovem Você parece bem feliz Suas necessidades triviais São absurdas pra mim Quer dizer que você não tem como me ajudar? Deixa eu pensar Você está cuidando do cemitério Estou Silêncio Traga uma caveira pra mim É algo bastante legal Mas quem se importa com a lei daquele inquisidor estúpido? Então a gente tem uma nova missão Aqui fala o Gary Ele é meio meu amigo Eu não acho que seria apropriado Não Eu só preciso de uma caveira simples De qualquer cadáver antigo Tá Vamos entregar então Não está lá muito limpa Mas todos os ossos estão no devido lugar Parece que você tem talento pra anatomia O corpo humano é tão misterioso Talvez até mais que o sol E as estrelas Acredito que um dia você aprenderá muito Sobre o corpo humano E a alma E será neste momento Em que se encontrará absolutamente perdido Agora somos parceiros no crime O que é que você quer de mim Caro amigo curioso? Preciso de ajuda Preciso de tinta e papel E abrir o portal Vamos ver primeiro Eu tenho um pouco Na verdade eu tenho várias coisas úteis Talvez algumas delas sejam úteis Para um cientista iniciante Como você Não aguenta esses idiotas na universidade Preferia ganhar um extra em outro lugar Então a gente precisa abrir o portal Um amigo me disse que você talvez soubesse Como ativar o portal no Morro da Bruxa Nunca ouviu falar nisso Certo Talvez nunca seja um exagero Mas pelo menos faz muitos anos que não Em outra vida Tive um amigo Ele por acaso Era coveiro como você Estava louco por esse portal Ele era tão criativo Sabia de tanta coisa O que aconteceu com ele? Simplesmente desapareceu Ninguém o viu ou ouviu Nada sobre ele desde então Tentei encontrá-lo Mas ninguém o conhecia Comecei até a pensar Que fosse apenas uma invenção Da minha imaginação Foi um momento difícil pra mim O nome dele era Gary? Na verdade Eu não sei o nome dele Costumava chamá-lo sempre pelo apelido Coveiro E quanto ao portal? Eu acho que ele encontrou Uma maneira de ativar Como foi uma coisa mágica Não me lembro Mas deve estar no diário dele Pouco antes de desaparecer Ele me deu essa chave Ela abre um portão de metal Na parte norte do porão da igreja Parece que ele manteve as anotações Mais importantes em algum lugar Desse porão Por que você não pegou essas anotações? Ah, eu tentei Mas essa chave tem um segredo Tentei descobrir como funciona Por meses Talvez seja coisa da minha cabeça E a chave não abra nada De qualquer maneira Pode ficar com ela Tente descobrir como a chave funciona Na mesa de estudo No porão da igreja Quando você estiver com o diário dele Traga pra mim E eu tentarei Achar alguma informação Sobre o portal Temos uma nova missão Perfeito A gente tem como entregar o diário E negociação aí A gente tem como comprar também Caneta e tinta A gente tem como comprar Só a tinta A tinta faz 3 desse aqui Ó, papel Caro, né? Caro, bastante caro E isso daqui É uma das formas que você tem De garantir pontos azuis Ele vai te dar 25 Pra cada livro que você comprar Se você tiver em um apuro Use Tá bom? Vamos ver Santa cavalinha, rapaz Você parece alguém que deseja Fazer parte do mundo mágico Da pesca Eu não sei muito sobre pesca Pra sua sorte Eu sei muita coisa sobre pesca É tão relaxante Pode até ser rentável Fora que os peixes São mesmo uma delícia Parece ótimo Eu tô dentro Garo esperto Vou arranjar tudo que você precisa E te ensinar a cozinhar os peixes Você pode me mostrar como você faz? Sempre dá pra simplesmente grelhar Eu particularmente gosto de fatiar e fritar no óleo Em seguida é só botar as iscas de peixe na boca Prendemos peixe assado Sopa de peixe E nugget de peixe Sabe o que mais? Quando você come peixe Começa a pensar feito um Bom pescador sempre come peixe É, eu só preciso de uma vara Ih Ih Você tem uma vara aí Que você possa me dar? Eu tenho a minha antiga, rapaz Mas não vou sair dando de presente Hum Já sei Me traga umas mariposas Elas dão ótimas iscas Mas você só consegue pegá-las de noite Eu não enxergo um palmo diante do nariz no escuro Tá bom Então precisa de seis? Caramba E aqui é negociação A gente pode pegar as coisas aqui Beleza Então temos missões novas Essa do pescador não tinha não Tá Agora o que eu vou fazer? Buscar mel E eu vou também buscar Madeira, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais Quando eu chegar na loja Então ok Aqui é o cara que vende madeira Tá? A gente pode negociar com ele Lembrando que a gente vai ter que aumentar esse nível Tá? Então vamos comprar bastante coisa dele Deixa eu ver Difícil, né? Aumentar o nível dele Deixa eu ver se eu comprar esses dois aqui O que acontece Tá Eu ainda precisaria comprar mais coisa Tá bom Vamos Comprei o estoque inteiro do cara E ainda assim eu não cheguei no tier 2 Ainda tem mais um tempinho aí Pra chegar lá Mas a gente tá perto de uma árvore de mel, né? Lembram aqui? E aí a gente vai então Ver se consegue o bolo logo de uma vez Aê Pronto, conseguimos mel E cera de abelha Será que eu tenho grana pra comprar uma coisa aqui No cavalo morto Que vai ajudar bastante a gente? Vamos ver Tem Pedra de regresso São dois de prata Compra Isso daqui vai ser muito importante Pra praticamente tudo que você for precisar Já uso já Porque Eu vou primeiro conversar com o Dig Eu acho que ele ainda tá vivo Pronto, tá aqui o Haruto Vamos lá Ding dong Tá bom Aqui está o mel Missão completa Que docinho, cara E a receita do bolo? Só não esqueça Não existe essa história de um bolo ser doce demais A doçura pode te ajudar a ver coisas de outros pontos de vistas De vista, desculpa Aí você consegue Aprender mais Então a gente aprendeu a criar bolo Finalmente Aqui a gente tem como comprar A corda de cânhamo Óleo de semente E a semente de cânhamo Tudo isso daqui a gente pode fazer coisa com ele, tá? Inclusive o óleo Óleo de semente Deixa eu ver quanto que vai Eu acho que é interessante eu ter um pelo menos no inventário, tá? Esse daqui a gente vai fazer tinta a partir dele, tá? Tá bom Eu falei pra vocês que eu ia ensinar vocês a usar isso aqui, tá? Pedra de regresso Se você usar Ele vai te perguntar onde você vai Lar do oscilar Cavalo morto Farol Pedreira Vou cancelar Se a gente clicar em lar do oscilar Pronto A gente volta pra casa Sem gastar tempo Perfeito, né? Era uma coisa que tava faltando muito lá antigamente Graças a Deus tá aqui com a gente Eita, mãe, de volta Uma coisa que eu esqueci de fazer no último, tá? O alvará do jardim eu não usei A gente pode vir aqui então E reivindicar a propriedade Agora a gente pode então construir e plantar Diversas coisas, inclusive o cânhamo, tá? É... Mas eu não vou fazer por enquanto Só fiz isso realmente pra liberar espaço E... Eu devo começar então Pera aí Já que eu tô indo pra lá Pronto, chegamos E tá aqui também O padre, né? Vamos conversar aqui com ele O que eu faço agora? Agora como clérigo Você deve se envolver em nossas atividades abençoadas Decide abrir uma cozinha pública Pros pobres perto da catedral Ela já terá a melhorar a minha imagem Quando estão com fome Parece que a minha boa aparência se destaca mais Haha Quer dizer que preciso de muitos potes baratinhos E você parece que tem depósitos de argila Em frente à sua igreja Perfeito Faça uns potes pra mim E eu darei a você O guia do clérigo iniciante Com ele você terá seus primeiros pontos azuis pra começar Além disso, ficarei feliz em comprar seus pães Para a cozinha pública Preço especial para a igreja naturalmente Afinal, estou representando a vontade do pai Beleza, conseguimos então a coleta de areia e argila Isso daqui era uma das coisas importantes que a gente tinha Lembra que eu falei? Que ele liberava pra gente Tá, e aqui também ele tem rezas Tá, que a gente pode aprender com ele Ah, é isso? Ah tá, a gente acho que precisa de... É, não sei Precisa ver como é que faz pra comprar essas rezas aí Mas a gente pode pegar aqui o pote de argila E outra coisa é que na tecnologia Que tá aqui Tecnologia a gente vai ter então Aqui o pote de argila em algum lugar Além do arco-íris Deixa eu ver se eu... Aqui ó Argila então Então a gente pode fazer o torno de oleiro, tá? E potes de cerâmica Então a gente vai ter que liberar isso daqui Querendo ou não Pra gente fazer essa missão Perfeito Por enquanto então É isso que a gente precisa Mas aqui dentro A gente tem outras coisas importantes também pra fazer Ah Eu lembro que eu tinha que pegar o... Pera, eu tô com ele no inventário, né? Tô Agora são informais Do iniciante Vamos fazer papel de couro de porco? Não Melhor não, né? Deixa eu ver Se eu tenho como estudar alguma coisa antes Tem como estudar a chave do coveiro Ah Ah, precisa de ciência E instruções pra chave Eu ainda não tenho essas coisas Tá bom Mas a gente pode então pegar papel Ah Couro de porco, né? A gente pode fazer com pele humana Fez E aí a gente tem então como fazer papel vazio Cada um de couro de porco a gente faz Essa quantidade aí de papel vazio Total então 16 papéis, tá? É... Olha aqui a gente tem corda de cânham pra fazer também A gente ainda vai liberar muita coisa que a gente pode usar ali, tá? Não é só aquilo que tem de coisa pra prender Vamos primeiro prender o osso, tá? Aqui Ah, tá Não Não posso analisar Vai ter que ser o papel vazio, tá? Assim que eu decompor eu ganho Dois de ciência, tá? Vamos usar tudo o que tem pra usar Assim a gente tem uma quantidade boa E aí sim A gente vai ver o osso Primeira coisa o osso Porque com ele que a gente faz a tinta branca, tá? Então a gente consegue Decompor ele em pó Conseguimos aí uma pontuação legal Aí azul E aqui a gordura Vamos lá E aí a gente pode decompor ele em fluido Perfeito Temos 41 pontos azuis agora pra gente brincar Esses pontos azuis como eu falei no guia Eles são limitados, tá? Não vai sair por aí gastando eles como se fosse uma fonte infinita A partir do momento que eu estudei esses dois Agora eu não posso estudar de novo, tá? Então eu já não tenho mais esses pontos azuis pra gastar Perfeito? Vamos então rezar aqui um pouquinho Depois eu vejo outras coisas aqui na igreja Então vamos lá Nossa primeira reza que vale Dinheiro Gostaria de dizer algumas palavras Nossa igreja é ótima Ótimo Agora vamos orar para esta bênção Olha, fez barulhinho Mé Suas doções são muito bem-vindas Então a gente só conseguiu um de fé, tá? Essa fé que a gente faz É sem a... É sem o bônus que a gente ganha disso aqui, tá? Isso daqui, ó A gente ganha um bônus de fé Mais dois A partir do momento que der certo, tá? Se não der certo A gente só ganha Proporcional a nossa fé aqui da igreja Aqui com cinco a gente só consegue tirar uma dos fiéis E aqui a gente precisa construir coisas, tá? Pra aumentar essas cruzinhas aí que tem, tá? E aqui a gente pode pegar A gente tem trinta de... Bronze pra pegar, né? Trinta peças de bronze Perfeito Vamos ver se a gente consegue ainda fazer As pecinhas de... De cerâmica Nesse episódio Mas eu não sei Eu vou pegar aqui algumas cerâmicas Vamos ver Pra fazer cerâmica A gente vai precisar do torno de oleiro, tá? A gente precisa de mais seis pregos Rapidinho até pra fazer, né? É uma receita só E aqui a gente vai trabalhar 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 Eu acho que a gente precisa de água também Vai ser a primeira vez que a gente vai usar água no jogo É E faz três, né? Então a gente pra fazer... Tirar a água daqui do poço Tem que apertar F A água vem Em formato de balde, tá? E aí esse balde de água limpa Você clica com o botão direito e usa E aí ele se transforma em água Da forma com que você consegue usar Tá? E aí aqui a gente não vai conseguir mesmo Vamos dormir Mas enfim Vocês entenderam aí como é que funciona, né? Eu vou fazer então Mais esses daqui E eu vou conferir pra ver Qual corpo que eu vou poder desenterrar, tá? Eu vou fazer aqui Uma gravação dupla aqui de episódio Tá? E já já então Eu devo ver vocês Mas não Neste episódio aqui, tá? Por aqui então A gente encerra Na próxima a gente vai Proseguir um pouquinho mais na história, tá? Desse jeito aí Que a gente tá fazendo Valeu pela companhia E pela audiência Até a próxima Fica na telinha de encerramento E falou Tchau, tchau É, banda errada Por esse vídeo é só Não esquece de curtir Compartilhar e se inscrever Clica no sininho Pra receber notificações Quando sair vídeo novo E se chegou até aqui Muito obrigado Pela companhia Pela audiência E falou Tchau, tchau